Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade desmontando e hoje, carretilha metânion DC-XG, a mesma que eu usei na pescaria passada. Vamos desmontar essa carretilha, vamos ver como é o sistema DC, vamos saber tudo sobre ela, então fica comigo até o final do vídeo, vai! Programa Pesca Verdade, oferecimento Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo, agora com novas embalagens. Tenha mais economia de combustível. Acesse o site Militec Brasil para mais informações. Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, se é a primeira vez que você entrou no Pesca Verdade, não perca tempo, já manda aquela chinelada no like e mete o pé aí no se inscrever, que é a única forma que o canal tem de poder crescer, né? E o YouTube, quando você dá o seu like, o YouTube fala assim, ó, o canal do cara é bacana, vou passar para outras pessoas. Então vale muito a pena você dar o like, porque você está ajudando gratuitamente, é grátis, Vasco da Gama, na faixa, você não paga nada para dar o like, tá? Hoje vamos desmontar uma Metanium, tá? Metanium DC, carretilha baratinha, né pessoal? Deve custar aí uns 4 mil reais. É, essa tem controle digital. Então vamos começar, eu já desmontei a Metanium MGL, já desmontei a XG, então praticamente vocês vão ver que ela não tem diferença de nada, tá? Mas Marcelo, controle digital, e aí? O controle digital vocês vão ver já já que fica na tampinha. Então você tira, acabou, não tem mais nada, tá? É apenas um sistema magnético lá, né, controlado por chip ou sei lá o que, a Shimano não fala direito, mas é um dínamo, né? Sabe o que é um dínamo? Lembra daquelas bicicletas antigas que tinha aquela luzinha? Era uma rodinha que pegava na bicicleta e ia girando, então aquilo chama dínamo. Vai girando num imã lá para criar energia, para poder gerar uma eletricidade. E aqui funciona, eu acredito que da mesma forma. Então você, a hora que você arremessa, cria uma energia ali para carregar ali o chip, ele vai saber como executar o freio, tá? É só uma suposição, porque não tem como olhar o sistema DC a fundo, ele é blindado. Vocês vão ver aqui, a hora que eu tirar, que o sistema é blindado, não foi feito para ficar mexendo. Então qual que é a manutenção que eu faço nele? Você não faz manutenção no sistema DC, não tem o que fazer. Vamos abrir aqui, ó. Aqui para abrir a carretilha, pessoal, você tem que colocar no Open. Então 3, 1, Open. Aí ela abre, senão não adianta que você não consegue abrir. Colocou no Open, coloca no Open aqui e a tampinha sai. É uma segurança a mais para você não perder o sistema digital, porque aí você vai ter que vender os seus dois rims para comprar outro. É, olha aqui, pessoal, que bacana o sistema digital, tá? Ele é blindado, eu não vou abrir, eu não sou louco, né? A esse ponto, eu sou um pouco, mas nem tanto, né? Então, Marcelo, o que eu faço aqui para dar manutenção? O máximo que você pode usar aqui, caso você veja algum sinal de corrosão internamente e externamente, é usar um limpa contato ou corrosão X, que também não interfere em circuito elétrico, tá? É, nada além disso, quanto menos molhar, melhor, tá? E aquele rolamento? Aquele rolamento é preso por uma travinha, como todos os outros. Então você vai com uma chave pequenininha lá na travinha, lá e pum, e tira ele. Usa um saca, tá? Vou mostrar o meu saca para vocês. Cadê? Você pode usar um saca, um ferrinho assim, coloca lá embaixo e pum, puxa ele, ele sai, belezinha. Eu vou fazer isso depois, para o vídeo não ficar muito comprido. Então esse é o sistema digital, não se faz nada. Marcelo, o meu parou de funcionar. Sinto muito. É, eu conheço uma pessoa no sul que parece que dá manutenção nisso aqui, mas eu sinceramente não sei como fica. Se você tem uma carretilha que custa aí quase 5 mil reais, então você tem condição de comprar outro na Shimano, né? Então você vai lá na Shimano e pede outro que eles vão ter para te fornecer, se Deus quiser. Já vou tirar esse parafusinho da frenteira, mas eu vou desmontar aqui. A Shimano tem uns parafusinhos aqui bem escondidos, então é bem bacana, sabe? Porque a gente não vê parafuso, é um acabamento perfeito, carretilha extremamente bem acabada, bem feita, realmente é uma carretilha das mais top de linha do universo, né? Vamos dizer assim. Então vamos desmontando para tirar a tampinha. Marcelo, e agora o que tem lá dentro do sistema DC? Nada. Agora ela é igual a todas as outras metâneum, tá? Se você pegar a MGL, se você pegar a XG normal, ela vai ser igual essa. Então a manutenção é a mesma, a forma de limpar é a mesma, tudo igual. Só o DC que muda, né? Então tirou o DC, vira uma carretilha igual as outras. Por isso que ela é pesada. Isso aqui, pessoal, é bem pesado. E eu não vejo como diminuir ali o peso, porque são ímãs. Ímã é pesado e também deve ter alguma resistência ali, alguma coisa assim aonde que gira e forma um campo magnético. Então é um negócio bem complexo. Retirando a tampinha aqui, nada demais. Olha como ela está limpinha. Eu sei por que ela está limpinha. Porque foi o Marcelo que deu manutenção a última vez. A última vez foi o Marcelo que deu manutenção. Olha como a carretilha fica, não suja nem a mão, cara. Eita, Marcelão, hein? Ó, aqui a gente tem, como nas outras metâneos, tá? O um rolamento 3x10x4. Opa, cadê meu saca? Mostrei pra vocês o saca. Aqui, os dois rolamentinhos. Tá faltando aqui um negocinho. Acho que o meu amigo retirou. Aqui, o anti-reverso com vários roletes de alta qualidade, muito bem feito. A tampinha em carbono, vamos deixar pra lá. Esse é um rolamento 3x10x4 que apoia o carretel. E esse aqui é um rolamento 5x9x3 que é de apoio do pinhão. Então, não adianta trocar esse rolamento pra melhorar performance, tá? Vamos retirar agora aqui. Opa, retirando a tampinha. Tá? Coroa. Olha o tamanho dessa coroa em alumínio com micromódulo. Hum, esse é o grande problema dessa carretilha. Aqui, aqui a carretilha é praticamente seca. Fui eu que dei manutenção, tá, pessoal? Eu deixo ela seca só com um pouquinho de graxa nos lugares que tem que ter, tá? Tudo bem aqui, ó. Graxa, mas é pouco, ó. Tá branquinha ainda. Olha lá a graxa que eu coloco na molinha, tá? O yoke, ele foi engraxado assim como a coroa. Já tá faltando lubrificação, por quê? Porque há um certo desgaste na lubrificação, né, conforme você vai usando. Então, é por isso que tem que ser feito periodicamente manutenção na carretilha. Não é uma vez só na vida e pronto. Não. A hora que você vê que a carretilha começa a perder performance, você pega e faz a manutenção novamente. Então, é assim que funciona. Vamos retirar a frenteira aqui, tá? Eu já soltei o parafuso, tá, pessoal? Tem um parafuso, então, aqui vou soltar também a agulha, tá? Vou usar aqui a minha chave certinha pra retirada de agulha. Tirei. Olha só que interessante, parece de alumínio essa pontinha, essa capinha, né? Vou retirar aqui a agulha, agulha de metal, né? Olha que beleza, botou uma agulha de metal. E essa aqui ainda usa o guia em metal. É, essa é da antiga. Essa carretilha é 2013, 14, se eu não me engano. Não é um dos modelos mais novos DC, não. Mas ela já tem aquele sistema digital com cinco opções, que é o sistema mais moderninho aí. Parece que lançou aí um com sete, não tenho certeza, tá? Vamos retirar aqui. Aqui tem uma buchinha que tá... Que ela encosta ali pra... É... Não dá desgaste aqui nessa parte, tá? É muito simples. É... Não tem enrolamento aqui. Ela é só presa por bucha, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhum enrolamento. Engraçado, né? Poderia ter um enrolamentinho aqui pra deixar um negocinho mais bonitinho, né? Mas, não tem. Vamos retirar aqui. Ah, aqui tem uma presilinha, tá vendo? Nem vou tirar então. Eu ia mostrar aqui o guia ovalado, mas dá pra ver de lá, ó. Olha o guia ovalado. Igualzinha, tá? Das... É... Aldebaran. Esse é o melhor sistema de guia que a Shimano tem. Não sei por que ela não coloca nas curadas, nas carretilhas mais nobres. Por quê? Ué, já que é o melhor, me coloca, né? Eu penso assim. São carretilhas caras, né? Que vale a pena você colocar algo novo. Todas as carretilhas do AliExpress já tá vindo com esse sistema de guia de linha cônico. Retirando aqui o eixo principal... Opa, tá preso aqui ainda. Olha lá a minha graxinha que eu tiro... É... A graxinha que eu faço... É... A retirada de folga, tá vendo? Ela fica aqui na base do... Do rolamento. Pra evitar a folga. Fui eu que coloquei. Eu que fiz a manutenção nessa carretilha. Tá limpinha. Bonitinha. Tá aqui o rolamento de apoio. Eu sei que é rolamento. Nem vou tirar. Eu vou tirar só pra fazer a manutenção. Mas pro vídeo não ficar muito comprido. Então, aqui o sistema de gatilho da Shimano. Que é teteia. Delícia de usar. Carretilha extremamente refinada. Ela tem o corpo, se eu não me engano, em magnésio, né? Com laterais em carbono. É uma mistura de magnésio com carbono nessa carretilha. Não aconselho a usar na água salgada. Apesar da Shimano falar que funciona bem. Melhor não, tá? Porque eu já vi corrosão. Sistema micromódulo. Aqui. Funciona muito bem. Deixa a carretilha muito macia, gostosa. Porém, essa coroa aqui, ela já é uma coroa consagrada dos problemas da Shimano. Tanto que os modelos mais novos estão vindo com coroa de bronze. Por quê? Porque estragou muito fácil. Aqui, o drag dela, tá? Que é um drag, me parece, de dartânio, tá? Um material diferente. Não é carbono, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Mas, funciona bem, tá? É um disco grande. Então, pra carretilha, funciona bem. Dá pra colocar de carbono. Dá pra colocar multidisco aqui. Fica muito bom. Mas, com essa coroa aqui, não é bom abusar, tá, pessoal? Ah, vou fazer uma pescaria no Pesquipag. Não leve ela. Deixa ela guardada em casa. Não vai servir. Tá bom? Compra uma Big, que você vai estar com um equipamento melhor no Pesquipag. Muito mais barato e não vai correr risco. Aqui, o sistema de guia, ainda do antigo, em metal, funciona muito bem. Pena que não tem apoio de rolamento. E aqui, o Knob faltando aqui, o caps, né? Eu vou retirar esse Knob. Ele tem apoio por dois rolamentos. Vou fazer a limpeza. Vou fazer a limpeza de tudo aqui pra entregar pro meu amigo Waldir, que tá sempre participando do programa aí. entregar tudo novinho pra ele. A carretilha super, hiper, ultra top dele, que ele gosta demais. E eu adorei usar essa carretilha. Ela remessa demais. Ela é igualzinha às outras Metaneus. Quem não viu aí a Metaneum, XG, MGL, se eu não me engano, a VoltoCard aí tem... É igualzinha, idêntica. A única coisa que muda é isso aqui, tá? Então, é a única coisa que muda na carretilha. E o restante aqui é tudo muito igual, tudo idêntico. Serve peça, mas na outra. Então, você vai poder aí ver lá com mais profundezas que eu desmontei ela inteirinha e falei dela mais tecnicamente. Então, é isso, pessoal. Vou fazer toda a limpeza nela, remontar. E as minhas considerações dela. Carretilha pra quem quer fazer uma pescaria média leve muito boa. Pra quem não tem as manhas de arremessar, consegue arremessar isca de 3, 4 gramas como se fosse uma carretilha aí normal, tá? Você não vai fazer cabeleira porque ela... Colocando no ajuste aqui, no automático, né? Porque ela tem aqui automático 1, 2, 3, 4, né? São 5 posições. Então, você vai conseguir dar arremessos ótimos. Quem não viu, volta aí a pescaria que eu fiz, que eu explico sobre o controle digital pra vocês aí verem como funciona. E aqui, tudo igualzinho. A outra metânea não muda nada. Carretilha nota 10, 10, 10. Aqui, o carretel, tá? Ele tem algumas diferenças do outro carretel. Então, não pense que você vai colocar esse controle aqui na MGL e vai funcionar. Não vai, tá? Tem ali uma parte do carretel, que é onde vai no controle digital, que é o freio magnético dela. Então, não adianta. Teria que comprar carretel, controle digital, não compensa. Compensa você vender a sua e comprar uma com controle digital. Fica mais barato. O restante, tudo igual. Carretilha nota 10. Pra quem não tinha visto desmontada, tá aqui. Todas as peças de ultra qualidade, tá? Só essa coroa aqui, que realmente deu muito problema e ainda dá o pessoal procura demais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Pesca Verdade. Valeu, grande abraço, até o próximo. Fui, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho